Ah, bebê, já tá fazendo Um wipe, nada louca, tá descendo no veneto Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica certa Mas que chucu, chucu nela, chucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pés Tchucu, chucu nela, tchucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pés Lentinho, 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 vira, acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pés Tchucu, chucu nela, tchucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pés As bebê já tá fazendo Com um wipe, nada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Oh, 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 oh Solta no fiscal Solta no fiscal